Boa noite. Temos um convidado especial hoje, na live da semana, das 18h. Não foi divulgado, a gente decidiu agora. Bora lá, Tonho. Ele falou bora. Cima do laço. Já tava saindo pra curtir a sexta-feira de quarentena. Olha lá o fraga, Tonho. O Grêmio não tem mundial, Tonho. O Grêmio não tem mundial. Só tem dois. Um? Nem sei, cara. Eu não sou gremista. Boa noite, galera. Boa noite. Esperar um pouquinho o pessoal chegar, aí a gente começa. Cachorro latindo, Daudionis, não cai mais não, tá, gente? Não cai mais. A altura já não cai mais não. Latiga o dia inteiro, não caiu. A gente já comenta sobre um pouco, sobre o que foi o mercado hoje também, né? Travou você, Bé? Pelo visto, sim. Boa noite, senhores que vão chegando nesse momento. É o pessoal aí chegando ali, o Bã retornar a live, porque eu acho que pra mim, pelo menos, ele travou aqui. Ali, já mandou um áudio pra mim. É, o Bã teve um problema técnico, é com você ali, por enquanto. Vou tentar resumir, sim, Luiz, o dia de hoje. Até fiquei um pouco chateado com o dia de hoje. Eu não esperava que o mercado fechasse em alta como fechou, né? Pelo menos um pouco em alta, beleza, tranquilo. Mas vi que o fechamento do dia é menos positivo do que ele fechou. Ao invés de o mercado fazer uma realização, esperando um final de semana, que acontecesse algo no final de semana, né? Alguma notícia, um certo receio dos traders ficarem posicionados em compra pro final de semana, foi diferente do que aconteceu, né? A galera preferiu ficar comprado pro final de semana. Ainda mais com um dado econômico do tamanho que saiu hoje pra desemprego nos Estados Unidos. A gente até leu alguma coisa, ah, por que que subiu e tudo mais, eu não confio muito. Não é que eu não confie, eu não me sinto seguro, né? Sabendo que o mercado não vai bem e querer operar na expectativa de que um dia ele melhore. É bem difícil, ainda mais eu que sou mais imediatista, né? Eu vou tentar operar o dado econômico que sai no dia, alguma notícia que sai no dia, o que eu tô vendo no gráfico no dia. E o mercado hoje foi lá pra frente, né? Pensando lá na frente numa recuperação futura, que talvez nem aconteça. Tão logo, tão cedo. Ao médio prazo, acho que a gente vai ter um... a gente vai ter uma visão melhor desse mercado. É tudo muito novo ainda. É uma briga de sobe e desce, sobe e desce, quem tá certo, quem tá errado. Diversos fatores ainda saindo no meio de uma crise econômica. Volta aqueles poréns, né? Da guerra comercial dos Estados Unidos e China que a gente passou o ano inteiro passado, sofrendo com aquilo. Sai ou não sai acordo. Daí quando sai, Trump larga uma coisa no meio da semana dizendo que se China for culpada, eles vão sofrer algumas consequências. Aí um, dois dias depois fala que tá tudo certo, que ligou pra China, eles tão cumprindo acordo, ele vai cumprir acordo também. Aí depois já vem mais burburinho, não, não tá nada bem. Fica nessa, vai e vem, vai e vem, o mercado fica indeciso. Aí qualquer coisa que saia do mercado é motivo pra subir, qualquer coisa é motivo pra cair. E hoje a gente esperava esse negócio, essa questão também, né? Se bem que a gente já sabia mais ou menos que tinha uma previsão de desemprego gigante, até pela soma dos pedidos de seguro desemprego dos Estados Unidos, mas pelo menos traria um ar negativo pro mercado de volta, né? E não trouxe. Acabou dando mais, o dado econômico saiu, apesar de ser 20 milhões de desempregados, acabou sendo, acabou sendo o mercado fechando em alta. Não sei se o Dow Jones quase fechou, deve ter fechado 1,5%, 2% positivo hoje. Boa noite, gente. Não tô sozinho hoje, não, tá? A banca caiu ali, já volta aí. O Beratão, os impactos não foram totalmente sentidos ainda, né? Eu acho que tem coisa pra rolar nesse mercado ainda. Tem muita coisa pela frente. A gente já tá olhando, eu olhando o gráfico ali, eu não me sinto seguro em comprar ele por enquanto. Ficar pensando em compra nesses índices. Aí a gente, quando aí começa a bater, a gente começa a ficar naquela torcida com o Luiz, a ver também, né? Falar, ah, vocês ficam na torcida, não pode se prender na torcida. Quando começamos a pensar na torcida, agora com a torcida de que Dow Jones vem pra baixo e vai vir pra baixo, vai vir pra baixo, a gente acaba procurando só compra, só venda nesses índices. E ele tá fazendo um movimento contrário do que a gente imagina que faça, né? Bom, Rodrigo, bom, também consegui fechar essa semana positiva, Rodrigo, mas não foi uma semana boa. Fechando positivo, mas não é uma semana boa. Obrigado. Pois é, Rafael, só que a gente tem que ver isoladamente, né, esses ativos, né? Tipo o dólar, a gente tem que ver, tentar enxergar eles isolados com outros pares de moeda, né? Não achar que o dólar só tá forte aí em relação a todos, porque ele não tá forte em relação a todos. Em alguns, ele tá fraco também. Marcos, tá a dólar tomando. Fala, gente. Sejam bem-vindos aí. O Ban tem algumas colocações pra colocar, esperar ele chegar ali, porque enquanto eu vou comentando o que vocês estão comentando aí também, tá? Eu falei uma frase boa hoje, né? Melhor tomar um loss sorrindo do que um loss chorando, né? Então, terminar a semana sorrindo aí, porque segunda-feira tem de novo. Domingo à noite já tem mercado de novo. E nem todo dia a gente vai ganhar. Nem toda semana. A gente vai ganhar todos os dias da semana. Nós ficamos mal acostumados aí. Um mês, dois mal acostumados, dá gain, 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 um atrás do outro, e chega uma hora que você toma um lossinho e se dá uma baquiada, opa, pega, não é assim. Voltei. Às vezes acontece. Tá lixo, chegou o senhor. Ainda bem que a Viga me colocou eu de rosto ali, senão tinha caído tudo. Desculpa, galera. Caiu tudo aqui. O computador desligou do nada e deu tela azul, mas estamos de volta. Problemas técnicos. Deixa eu só abrir. Eu tinha separado várias matérias aqui para mostrar para vocês e agora perdi tudo, mas vamos lá. Só um segundinho que está terminando de abrir aqui. Tranquilo, Bá. O Anfipisão é você, né, Bá? Eu sou só o convidado da live. Pois é. Mas aqui os dois é anfitrião. Patrícia, eu também não me sinto confortável em fazer uma leitura de mercado em determinados dias, mas faz parte, né? Por sinal, muita gente não está conseguindo, né, Tô? É. E acredita no mercado como antes? Sim, acredito, mas não vai ser tão logo. Esse mercado um dia vai normalizar conforme nós estamos acostumados ou aquilo que a gente estava acostumado também pode não ser o normal do mercado, mas a gente vai voltar para... Vamos ter um novo normal, né, Tain? É, um novo normal, talvez. Um novo normal. E não dá para esquecer, o mercado nem sempre vai ser igual. Não vai ser todos os dias, vai ser a mesma coisa, toda semana, todo mês. vai ter mudanças nesse mercado e a gente tem que se adaptar ao mercado, não o mercado se adaptar ao nosso. O nosso não tem que se adaptar. É. Lembrando que o mercado, ele é soberano, né? Quem manda é ele. Quem manda é ele. Peraí que está terminando de abrir aqui, já vamos bater um papo lá. A gente pode pensar também um pouco na psicologia das pessoas, né? Do comprar ou vender, até dentro da análise fundamentalista, na análise técnica, é tratar da psicologia, de como é o psicológico do ser humano em si, não do trader. Se a maior parte está comprando, a gente tem que seguir, provavelmente, a maior parte e continuar comprando também. A maioria está vendendo, vamos seguir a maior parte e vender também. A gente tem que reagir ao que está quando o trader é isso. O trader reage ao que está acontecendo. Exato. O João Antônio lá, o trader tem que ser camaleão, é por aí mesmo. Se adaptar ao ambiente que está no momento. Só mais um minutinho. Desculpa, galera. Caiu tudo aqui, perdi as matérias, mas eu acho que é importante mostrar para vocês a sequência ali. Até para vocês entenderem. quem tem dúvidas se esse mercado é roubado ou não, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, vamos só lembrando, de novo, desculpa, de novo, voltei. Vamos guardando as perguntinhas ali, que daqui a pouco a gente vai respondendo algumas perguntas de vocês. Então, eu separei algumas coisas para a gente falar, alguns tópicos aqui, do que aconteceu no decorrer da semana. A gente começou no final de semana com aquela conferência com o Warren Buffett, da Hathways, Berkshire, Hathways, acho que era, esqueci o nome. Berkshire. E ele mostrando que ele tem uma veinha de trader também, porque estopou aquelas operações dele de empresas aéreas, pulou fora de todas as empresas aéreas, e ele falou que no ponto de vista dele o mundo vai mudar, as pessoas vão se locomover menos, vão viajar menos, não por causa do coronavírus, mas depois do corona, porque com essa tecnologia a gente cada vez mais usando salas de conferência, digital, enfim, digitalizando tudo, vai diminuir muito, e ele não vê, ele usou um termo falando assim que o mercado aéreo é tóxico, para ele as ações aéreas estão tóxicas agora, e ele se livrou de tudo. E aí a gente já começou a semana pensando, além de todas as outras notícias negativas, mais isso para ajudar, e a gente pensou, pô, os índices vão vir para baixo, porque a Boeing, uma delas é gigantesca, fora a Airbus e tal, só que não é o que está acontecendo, não é o que está acontecendo, já vou mostrar o gráfico ali para a gente dar uma olhada aqui no que está acontecendo. Então, na minha opinião, foi uma semana de muito aprendizado, não é, Tony? Muito. A gente teve ali, todos os dias às 18 horas, a gente teve o tira dúvida, a gente teve mercados atípicos, a gente teve ativos sem muita simetria, a gente sempre está tentando correlacionar os ativos, e ficou óbvio que a gente não pode fazer isso, até dei uma bronquinha de leve, e nos alunos falando, esqueçam esse negócio de correlação, porque se você ficar apegado à correlação, você vai tomar pau, vai tomar bomba, e essa semana, por isso que eu digo, foi uma semana de muito aprendizado, nesse sentido todo. O que mais? Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia Eletrônica dos Estados Unidos, ela já está em 2020 positivo, ou seja, a queda do coronavírus já devolveu tudo, já está positivo. Fala aí, Lidiano, boa noite. E aí a gente pode esperar o quê? A gente não pode esquecer que a Nasdaq é a Bolsa das empresas que se beneficiaram um pouco com essa crise toda. Netflix, Facebook, Google, Zoom, Zoom, é. E por aí vai. vai longe, YouTube. Então, ao mesmo tempo que a gente tem notícias negativas, a gente teve bastante notícia positiva também. É a guerra comercial dando as caras de novo, o Trump falando sobre guerra comercial de novo, e é isso que eu separei aqui, vou mostrar a minha tela aqui para vocês. Tem uma notícia que eu não encontrei aqui ainda. Espera só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. lembrando que a gente faz tudo ao vivo, então é... Acaba acontecendo assim alguns erros. Quem sabe faz ao vivo, né? Já dizia o nosso glorioso Faustão. É. Então, está aparecendo aí, né, Tony? Está, está. Deixa eu só traduzir aqui. O que é importante a gente olhar quando a gente aparece aquelas notícias, as notícias, é principalmente a data. Deixa eu diminuir só um pouquinho para vocês conseguirem enxergar. Ó, essa notícia aqui é de hoje. O Trump diz que está tendo um momento difícil com a China, né? E está indeciso sobre o acordo comercial. Essa notícia saiu hoje às três da tarde. Ó, ontem, dia sete, a notícia já era diferente, ó. Os negociadores lá entre os dois países concordam em estabelecer bases para implementar um acordo comercial. Ou seja, ontem, tipo, já está tudo bem. Hoje já não está. Aí tinha mais uma. Essa aqui, ó. Essa é do dia 28 de abril. Ou seja, semana passada, né? Dizendo que as relações dos Estados Unidos e China estão ruins, piorando, e o Trump, pelo Twitter, acusando a China de certa forma. No meu ponto de vista, parece que o Trump, eu não sei se o Tonho concorda, ele está buscando um motivo para culpar a China e fuder com tudo. Não sei se eu concordo, Tonho. Parece que ele fica buscando ali para culpar e agora a gente vai retalhar, agora a gente vai... Então, vamos pensar na política, politicamente falando, que tem eleições nos Estados Unidos chegando próximo e ele precisa achar alguém para tirar o foco dele? e acaba jogando coisa no ventilador que vai influenciar no mercado e está ficando doidão? Uma coisa para ficar para baixo e ele tenta jogar para cima para tirar o foco de cima dele. Concordo. E ele pode falar, ele procurar, ele desviar a atenção também, igual você falou. e ele procurar o vilão disso tudo e ele ser o mocinho do negócio? E ser o mocinho do negócio. Para tentar ser religiosciano. Para tentar ser religiosciano. Então, a gente tem que ficar muito atento com essas coisas, principalmente na data que sai. E não acreditar 100% em tudo que sai lá, né? A gente fica... A gente fica, a gente fica, a semana inteira ali tentando buscar a expectativa do mercado, mas, pô, uma hora está positivo e meia hora depois está negativo. Positivo e negativo. E aí a gente não sai do lugar, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É, a gente tem os nossos mestres também, que a gente estuda bastante, o Warren Buffett, né? Você comentou antes dele ali. Se o cara, um dos maiores investidores no mundo, se não o maior, fala que está vendendo, fazendo uma venda das ações dele, das empresas aéreas, das companhias aéreas lá, porque o negócio não é como ele estava pensando, imagine o que a gente vai fazer, que são maiores mortais, que ele tem a informação, ele é o fodão do mercado. Se ele está falando, estou vendendo, vou procurar vender também, não vou ficar comprando contra um dos maiores investidores do mundo. É. E daí, ao mesmo tempo, né, Tony, a gente tem o Warren Buffett, que não é uma pessoa que se pode ignorar o que ele fala, dizendo que pode piorar as coisas, o Ray Dalio também, dizendo que pode piorar as coisas, tem lá Peter Schiff, que é um cara que eu estudo também, e ao mesmo tempo, a gente tem essas notícias aqui que estão mais positivas. E aí tem uma frase do Ivan Santana, que a Karen está aí, a gente já falou isso várias vezes, o Ivan Santana, ele fala assim, ele tem uma frase que ele fala assim, que quando o mercado reage positivamente, quando ele reage bem a fatos negativos, significa que é um mercado muito forte de compradores, de touros. vocês concordam que foi isso que aconteceu hoje? Exatamente. Porque saiu 20 milhões de desempregados dos Estados Unidos e a taxa de desemprego pulou de 3,5% para 14,7%, é uma coisa gigantesca, não é? E o mercado subiu, como assim? Ou seja, esse é um mercado que está extremamente otimista, a qualquer cheiro de retomada da economia, abertura dos estados, qualquer pequena notícia, assim o mercado já responde positivamente, responde bem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com, nós temos um viés negativo dos índices, de tudo mais, positivo para dólar, positivo para ouro e negativo para os índices. E aí o que a gente faz? É um assunto que eu conversei com o Luiz já, que daí vai, entra um pouco na psicologia. Então a gente está pessimista para os índices, vamos pegar esse exemplo. Ah, eu estou pessimista para o Dow Jones, eu estou pessimista para o Bovespa, a gente fica garimpando notícias pessimistas, a gente fica procurando pessoas que também são pessimistas, a gente fica tentando trazer gente para o nosso time e eu já tinha comentado uma vez sobre isso e a gente tem que abrir a mente e ler o lado positivo da história também, porque senão a gente vai ficar tomando pau do mercado e vai nadar, nadar e morrer na praia. Então esse final de semana é bom, a gente abrir a cabeça ali e tentar olhar os dois lados, ler a opinião das pessoas que estão otimistas e ler a opinião das pessoas que estão pessimistas também e colocar uma balança ali. É, né, Antônio? É, por exemplo, o Caleb falando como que 20 milhões de desemprego dos Estados Unidos é uma coisa boa. Para mim é horrível, no meu ponto de vista. Vou procurar a venda até a morte, mas o mercado em si não está entendendo isso. Pelo que eu entendi hoje de leitura de mercado, que eu fui entender depois que já era tarde demais para mim, o mercado entendeu que foram 20 milhões que esse dado já era visto antes, né? Eu até comentei com vocês agora há pouco. Ele já estava precificado aquela queda dos 20 milhões. O mercado entendeu, pronto, saiu menos do que o esperado, saiu um pouco positivo, entre aspas, né? Porque o esperado era 22 milhões de novos empregados. E o mercado entendeu, pronto, não é tão ruim quanto possa parecer. Vamos comprar essa porra toda. O mercado está entendendo que ainda é um mercado autista. Autista. Deixa eu mostrar aqui, vou compartilhar minha tela de novo. Tem outra notícia aqui no Market Watch. É interessante vocês lerem esse relatório aqui também, mas eu queria mostrar esse gráfico aqui para vocês, ó. Pera lá. Será que o Tonho travou aqui? Não. Não, não. Tô lá. Não, ó. Tô nativo. Nesse gráfico aqui de desemprego, é um gráficozinho falando sobre desemprego. Lá na Grande Depressão de 1929, em que iniciou em 1929, né? Na verdade, deu início em 1919, em 1920, mas aconteceu uma recessão em 1920, depois, como consequência disso, crise de 1929. O pico foi, em 1933, chegou a 24,9% de desempregados nos Estados Unidos. Quase 25%. Quase 25%. E aí, só no mês agora de abril, só o mês de abril, hein, gente, de 2020, saltou de 3,5%, que estava aqui embaixo, abaixo do 5 aqui, de 3,5% para 14,7% em um mês. Só lembrando que 1929 foi de 29 a 33. Foram quatro anos. E aqui a gente está falando de um mês só. e existem dados não oficiais que estão estimando a taxa de desemprego hoje em 19%, ou seja, quase 20%, e esse U6 aqui é uma outra métrica deles, de fazer esse cálculo também, eles estão estimando quase 23%, ou seja, tem números aqui, porque o que fala na matéria também? Que pessoas que não têm acesso a seguro desemprego não contam nesses números. Então, é subestimado na opinião de alguns especialistas. Então, a gente pode ter muito mais do que foi anunciado hoje, segundo esse U6 aqui. Depois, vocês lendo isso aqui, vocês não entenderam o que é o U6. Se isso aqui for real, a gente já, em um mês, já chegou perto da grande depressão de 1929, que acho que foi a maior crise que pelo menos está registrada na história, é a de 29, de 2008 é a grande recessão, mas a grande depressão é a de 1929. Pra quem passou aqui? A câmera não está focando. Então, deixa eu só mostrar mais uma tela aqui, que é essa aqui. Esse é aquele sitezinho de estudo que eu sempre indico pra vocês, pra quem gosta de estudar um pouco, howmuch.net, e lá tem essa foto aqui mostrando quantos desempregados tiveram em algumas recessões, está aqui, de 2008 chegou 2,6 milhões de desempregados, que mais? Está a inflação em 75, 2,2. Na verdade, essa aqui soma 5 milhões, de 75 a 80, 5 milhões. Em um mês, a gente já bateu lá 20 milhões de desempregados, em 2020 aqui, ou em um mês. E aí, quando a gente, deixa eu abrir o gráfico, quando a gente olha pro gráfico, que daí o Tony pode até falar melhor do que eu. Nós tivemos mercado de alta aqui, peraí. Só um minutinho que eu já vou abrir aqui, cadê você? Está aqui. Olha, esse aqui é o Dow Jones, o S30, que a gente está acostumado a olhar. Estou no gráfico diário aqui. Então, se a gente olhar numa hora aqui, a gente teve uma alta hoje, expressiva até. Só subiu. como que o mercado reage bem a tantas notícias extremamente negativas e a gente quase bater no recorde de 1929? Então, o mercado está muito altista, a gente tem que tomar cuidado com isso. Legal? Tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês, falando de gráfico um pouco agora, e ninguém melhor do que o Tony para falar sobre isso, pode confirmar. Se a gente olhar aqui no semanal, lembrando que hoje é sexta-feira, fechou o gráfico semanal. Cada candlezinho desse aqui é de uma semana. E o que a gente tem aqui? A gente tem uma figurinha aqui, um candle aqui, que ele mostra uma reversão, que é uma chute em star. E o de hoje confirmou, né, Tony? Porque confirmou um topo o de hoje, confirmou. No semanal. No semanal. Aí a semana inteira promete por quê? Porque não tem nada indicando para a gente que vai acontecer algo fora do comum, tende a ser uma semana calma, ele ficar brigando na região desse martelo. Vou romper, não vou romper, vou romper, não vou romper. Vou confirmar a martelo ou vou passar para cima dele. Vai ser, provavelmente, essa semana vai ser assim. Vou colocar a nossa famosa correção de Fibonacci, ele está buscando tentar bater 61.8 de novo, não está, Bárcio? Quando a gente pega daqui, né? Pega aí de cima, é, do semanal. Na verdade, nem bateu 61.8 ainda. Não chegou ainda. Ele não chegou. Ele pode até na semana ali querer romper aquele martelinho ali para buscar 61.8. Sempre, gente, falar um pouco de análise gráfica, Jacoban colocou esse assunto no meio, deixa ali, agora foi. Era para deixar ali, só para mostrar um ponto. ali do, do diálogo. Normalmente, maioria das vezes, não vou dizer sempre porque essa palavra é muito forte para o mercado financeiro, ele tem toda essa, toda essa queda lá do dia, algum dia ali, fevereiro, né? Começou, né? Toda essa queda. E a volta dele, a primeira volta da onda, ele tende a primeira vez bater em 61.8. Então, ainda não bateu corretamente 61.8. É isso que me deixa com medo. De a gente começar a pensar em compra, em venda, em venda, em venda, e ele ainda tem que tocar a região da correção. Lembrando que Nasdaq, quando passou dali, foi embora, né? Recuperou, né? Nem parou, foi embora. É, foi embora. Ele rompeu 61.8, foi embora. Por isso que é complicado, está complicado no momento, análise técnica junto, a gente tem que tentar aliar ao máximo com notícia, com notícia mesmo, com dado econômico, notícia de fora. porque se a gente ficar preso só ali na análise técnica, estamos ferrados. A gente está ferrado. Boa. E aqui, se a gente olha, por exemplo, no 4 horas, o que a gente consegue perceber? Deixa eu só limpar esse gráfico aqui. A gente consegue perceber aqui o Dow Jones. Reparem no preço, tá, galera? No preço. fechou aqui hoje, no 24,240. Mas se você reparar, desde o começo de abril, desde o começo do mês de abril, ele não sai dessa região aqui, de 23 mil e 24 mil. Ele fica dentro dessa região. Ou seja, nós não estamos em tendência. A gente não tem uma tendência de alta e nem uma tendência de baixa. A gente está com um mercado que ele está com o bunha da parede. Então, está naquela. É o que eu comentei até hoje. Se sair uma vacina de um dia para o outro, que eu acho difícil, improvável acontecer, mas um remédio, alguma cura, qualquer coisa desse tipo, retoma uma tendência. E se a gente tiver alguma quebradeira de alguma grande empresa, que não é difícil de acontecer, porque está cada vez pior e quanto mais tempo a gente ficar fechado na quarentena, corre mais risco ainda de estourar alguma coisa. E aí, sim, ele retoma uma tendência. Tendência de baixa, no caso. Mas o Dow Jones, ele está num momento de consolidação, de acumulação, que fala, na verdade. Mercado lateral. Mercado lateral. E isso aqui é aquela figurinha, aquele famoso boot trap, aquela armadilha para touro. Quando você acha que sai de uma região de acumulação para seguir uma tendência, e aí ele acaba voltando e fechando dentro daquela mesma região. Então, aqui a gente tem uma armadilha para touro. Então, se a gente seguir esse raciocínio na semana que vem, que já abre domingo, se o Dow Jones continuar subindo aqui, mesmo que seja devagarinho, ele vai entrar numa região de boot trap aqui. Ele ainda entra numa região de boot trap. Então, é extremamente complicado a gente traçar qualquer cenário. Por quê? Olha lá. A gente tem, vou fechar aqui, ao mesmo tempo o Trump fazendo ameaças com a China, ao mesmo tempo as empresas falando que vão reabrir, aos poucos, como a Apple falou hoje, que vão reabrir as lojas a partir de segunda-feira. A gente tem notícias sobre vacinas se avançando, mas ao mesmo tempo, pelo menos no gráfico, assim, não mostra força para subir, você concorda, Tony? Nem volume e nem sinais ali de nada que vai subir. Pelo contrário, tem uma baita de uma shooting star lá no semanal aqui. Dizendo que vai cair, vai baixista. É baixista. Eu vi que tem bastante perguntas lá e passou, galera. A gente não vai conseguir responder todas. Só antes de eu concluir ali, deixa eu só mostrar um outro ativo aqui, que eu acho que faz parte desse contexto também, que é o ouro. Olha lá, o ouro. Quando a gente olha também o ouro num gráfico maior, semanal ou diário, a gente consegue perceber que o ouro também está numa região de acumulação. Olha lá, ele está numa região de acumulação também. Concorda, Tony? Concordo totalmente. Se o pessoal pensar em, ah, eu gosto de figurinha, ali tem uma figurinha bem típica de uma alta, inclusive. Aqui, né? Em contrapartida, é. Essa é bem típica de uma alta. Tem duas figuras típicas de alta aí. é isso daí, a figura de impulsão, ó. Chamada de flâmula essa aqui, né? De flâmula. E aí, se a gente une as duas coisas, por exemplo, o ouro, o gráfico está dizendo que pode subir. O Dow Jones está dizendo que não tem força para subir, mas é, podemos cair. e aí, quando sai um monte de notícia negativa, a gente pensa assim, agora vai. Agora o negócio vai cair de vez, porque está tudo dizendo que vai, não sei o quê. E ele faz ao contrário, ele sobe. E aí, a gente tem que parar para pensar também, como eu falei, de ter a mente aberta, de pensar, pô, será que esse mercado não é um mercado de touro, né? Eles estão mais otimistas e para poder cair vai ter que acontecer alguma coisa grande, tipo, quebrar alguma grande empresa ou alguma coisa do gênero. A gente tem que pensar nisso também. Lembra que eu te comentei alguma coisa outro dia que eu falei, não sei se vocês, alguém mais prestou atenção, mas eu estava meio que teoria da conspiração. Toda vez que saía um dado econômico negativo, não dava questão de 15 minutos, saía uma notícia positiva de alguém importante. Podia ser o pior dado econômico que tivesse. O pior, podia sair lá no chão, sair alguma notícia importante depois de alguém importante, uma notícia positiva. Fazia o quê com o mercado? Bagunçava toda essa porra toda. É igual hoje, hoje se pegar, pensar pelo Perol. O Perol foi negativo em si, né? Ele saiu lá como positivo, mas pensar em dado, em número, ele é negativo. Mas tu olha, dali a pouquinho a Trump largou alguma coisinha, ele largou da China lá de economia, alguma coisa boa. Toda vez acontece isso, a gente tem que parar de se perder nesse mercado e olhar e ir com a boiada. Falando em toro é ir com a boiada, por enquanto é ir com a boiada. Isso aí, vamos para as perguntinhas ali. Mostra o site dos empregados, Valdes, é o howmuch.net. Howmuch.net. É um site para estudo bem bacana, cara. Vou compartilhar a tela aqui de novo. Esse aqui, howmuch.net. Legal? Vamos lá para as perguntinhas, então, daí a gente encerra e vai para o final de semana. Howmuch.net. É isso mesmo. Vamos ver se tem alguma coisa ali. Lembrando, gente, só para a gente não esquecer, vocês, todos vocês já conhecem o nosso trabalho e para quem não conhece, então, está aqui. Entra lá, tristars.com.br e tem a aula de investimento do Carlos. Vai ser amanhã. Para você poder fazer a inscrição, tem que entrar aqui. Fazer a inscrição por aqui. Nós temos também um grupo de discussão sobre ouro lá no Facebook. Também está aqui, o grupo exclusivo de ouro, você pode entrar lá também. A gente tem postado artigos, é bem legal você estar acompanhando aquilo porque o ouro meio que ele está balizando um pouco o humor do que pode acontecer ou não. A prata, para vocês terem uma ideia, essa semana subiu 6% e o ouro subiu 1,3%. Então, esses metais, aos pouquinhos, eles estão reagindo, eles estão subindo. E a gente vai ter também o Xtreme Avançado, para quem já é aluno já sabe, quem começa, vocês receberam no e-mail de vocês lá, quem conseguiu, vocês receberam o link para acessar. e não pode esquecer também do Vale Apenas Verde Novo lá do Trader Xtreme, para quem quiser participar e assistir de novo as aulas que vão estar disponíveis a partir do dia 17, tem que se inscrever aqui. A aula de investimento, o curso de investimento com o Carlos, ele vai ter lá convidados especiais e você não paga nada. Então, se você quiser mandar o link também para alguém acessar e assistir, você pode fazer isso e vale muito a pena. Combinado? treedstars.com.br Está lá em cima. Alguma pergunta? Vamos lá. Pergunta do Assis. Quando caiu em fevereiro, já não amplificou toda essa pandemia? Eu acredito que não, Assis, que aquilo lá não foi precificação da pandemia toda. Aquilo lá foi susto mesmo. Não foi precificação, foi susto. A precificação pode começar a querer acontecer daqui a pouco mais ali. Eu já li alguma coisa falando que a economia é incerta dentro de seis meses, pelo menos, a médio prazo ali, seis meses não é longo prazo, é a médio prazo. Então, tem seis meses aí para ver como o mercado vai se comportar. Lembrando que pandemia, está todo mundo começou, todo mundo fechou, agora está todo mundo querendo reabrir aos poucos. Ninguém entende o vírus direito ainda. Pode reabrir, voltar a cagada toda, infectar mais a população de volta, fechar a economia de novo. Se isso chega a acontecer, você vai ficar com o ar positivo de volta para o mercado? Então, incluindo essa reabertura? O Curitiba estava assim, o Curitiba estava muito tranquilo, tinha dois ou três mortos, e aí o prefeito foi, não trancou ninguém, foi liberando aos poucos e tal, e a galera voltou a trabalhar normal, e aumentou muito os números agora. E aí já tem gente falando que será que vai piorar? Curitiba já tem reportagens sobre isso. e aí se você pensar em Nova Iorque, que teve uma porrada de casos lá, já pensou, cara? Reabriu o negócio, e é a segunda onda? E é o que está acontecendo nos Estados Unidos. E não está sob controle lá, eles estão reabrindo, né? Então, imagina o quanto que isso pode piorar ainda, o quanto vem para frente. É um negócio, questão de vírus, gente. De economia, a gente até pode ter uma previsão das coisas e tal, se o mercado está tranquilo ou aconteceu, vai, vem crise por diversos motivos, por motivos econômicos, e bababá, vem crise. Agora, quando se trata de uma doença que ninguém tem o conhecimento contrato sobre ela, não tem cura, não tem vacina, ninguém sabe o que pode acontecer. Os governos não sabem como se portar nisso, como será daqui para frente. O mercado vai bagunçar. E aí, com isso, a gente já responde a pergunta do João Valim, que se a gente continua acreditando no viés negativo para os índices. Eu continuo, até porque pode vir uma segunda onda ou trancar tudo de novo e daí já era, os negócios vão derreter ou quebrar uma empresa. Se vocês olharem nas notícias, essa semana, empresas aéreas aqui no Brasil estão buscando empréstimos bilionários no BNDES, porque senão vão quebrar, obviamente. Então, imagine daqui uns dias, eu não sei como a gente não teve nenhuma notícia ainda, de uma grande empresa quebrada. pequena que a gente tem todo dia, né? É, mas teve aquela do Canadá lá, né? Teve, não vi. Essa eu não vi. Teve uma do... A gente comentou até que tinha uma empresa canadense que... Ela já estava... Era uma empresa grande, mas ela já estava ruim das pernas e ela fechou, acabou fechando. Foi legal, foi bom, Antônio, lembrar também que Canadá e Austrália, eles têm uma bolo imobiliária tão grande quanto a de 2008 que teve nos Estados Unidos. Então, pode vir alguma coisa desses países também. Então, eu particularmente não consigo ficar positivo ainda. Ainda. Eu vou manter o meu viés. Em lugar nenhum. Brasil. Vamos puxar um pouco para o Brasil aqui, a gente fala muito do mercado fora. Vamos puxar um pouco do Brasil que o nosso ministro lá da Economia falou que se... O Guedes, Paulo Guedes, falou que se não tomar uma atitude agora no Brasil urgentemente, a gente falou na live hoje à tarde, o Brasil não se recupera mais tão fácil. Na verdade, acho que ele usou a palavra o Brasil não se recupera, né? Não, sim. O Brasil, ele está sofrendo imensamente porque ele nem saiu da crise política anterior de governos passados. Imagina vir um negócio mais pesado agora e já estão pensando... É o país que nem se recuperou da outra, já está entrando numa pior. Numa pior. E aí a gente teve um corte de na taxa Selic para 3%, que eu não sei se era necessário ou não, mas não vem ao mérito agora. Fez o dólar disparar. Enquanto lá fora as coisas estavam bem, o dólar ficou ruim aqui no Brasil, disparou. E aí estão dizendo até de cortar mais juros ainda, então a gente pode ter o dólar mais alto ainda e a gente sabe que um dólar muito alto é ruim para a economia também, né? É ruim principalmente para quem depende de produção industrial, né? É. Importa muito de fora e produção industrial matéria-prima para ele. Matéria-prima. É bom para a agricultura, ainda que o Brasil é um pouco baseado na... Um pouco não, né? É muito forte na agricultura e baseado na agricultura. Para o agricultor é bom, acaba segurando um pouco as pontas, mas até que ponto vai segurar? Essa tua risadinha aí ainda é muito engraçada. É que não dá para falar muita coisa. Será que vem um Guedes Day? A gente não sabe, mas se vier um Guedes Day, a gente tem que estar preparado também, vai que, né? Se tiver um Guedes Day, pode ir todo mundo para a Argentina, para o Paraguai, que lá vai estar melhor. Até a Argentina vai estar melhor. Gente, alguma pergunta aí que a gente possa ajudar vocês aí? A gente finalizar? Eu acho que eu botei mais alguma coisa para falar, mas não tem? Não, eu estou vendo as perguntas lá, mas acho que está tranquilo, Tony. Acho que está tranquilo. É. A última pergunta, então, como abrir a mente? Começa, se você está negativo, começa a ler notícias positivas. E aí começa a colocar no papel para ver se... As probabilidades. Qual que é a probabilidade maior? de ter mais notícias otimistas, mais notícias pessimistas? Começa a pensar sobre isso um pouco. Desvalorização externa. Existe algum fenômeno econômico para tal situação? Desvalorização externa do que, Matheus? Tem tanta coisa externamente desvalorizando? Tudo. Eu estou desvalorizando tudo. Então, galera, acho que é isso, né, Tony? Já deu nosso tempo, já passou um pouco. A gente estipou um pouquinho mais porque tivemos problemas técnicos aqui no começo, caiu. Mas é... Acho que é isso. Então, agradecer vocês pela semana. Agradecer o Tony pela semana. Eu que agradeço vocês pela semana, pela companhia. Foi bem produtivo, né? Cara, não ganhei muito dinheiro, mas que eu aprendi essa semana, eu aprendi, cara. Semana que vem tem que... pôr em prática esse aprendizado, né? Pôr em prática, com certeza. O foda é que esse aprendizado vai te deixar o jeito um pouco retraído, né? Você vai ficar pensando na semana passada, fica bundão, né? Fica bundão. É, até voltar ao normal, começar a soltar lote no mercado lá. É. Galera, então, brigadão, bom final de semana para vocês. Não esqueçam do curso da aula de investimento do Carlos, amanhã, sábado, às 8 horas. domingo tem o avançado, para quem já é aluno, vocês já sabem como funciona. Tem lá o grupo do ouro, não se esqueçam. Então, valeu, beijo na bunda, bom final de semana. Valeu, Ban, valeu, pessoal, bom descanso, bom final de semana. Tomar aquele vinhozinho esperto agora. Então, falou, galera. Valeu, galera, abração. Bom final de semana, abraço, falou. Bom final de semana.